A CIDADE NO BRASIL 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 Carlos! Eu não acredito! Você bebeu de novo! Cala a porra! Você está louco? Louca, eu estava no dia que eu casei com você O que é emprestado? Eu estou coitando o marido! Ai! Ai! Quem é que teme não quer saber? Quem é que teme não quer saber? Quem é que teme não quer saber? Eu tenho que me ajudar! Temer que me guarda ali! Descenda! É igual a você! Não vale nada! A CIDADE NO BRASIL Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de Ti Rei meu E Deus meu Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de Ti Rei meu E Deus meu Pai te ver Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Encontrei o Senhor Jesus O inundar O meu coração Faz jurei Faz jurei A chuva A chuva A chuva A chuva Neste lugar A chuva 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 Amém.